Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá a porra da buceta é sua Deixa quem que zinque, 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 zinque quiser falar Aqui é o brinquedo da putaria, eu vou mandar Aqui é o brinquedo da putaria, eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá a porrada Você dá sua Deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá a porrada Você dá sua Deixa quem que zinque, 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 zinque quiser falar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar, então dá, porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Aqui é o brinquedo, o caralho eu vou mandar Aqui é o brinquedo, a putaria eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Porra da buceta é sua, deixa quem quiser, quem quiser falar Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá A porra da buceta é sua, deixa quem quiser, zinque, 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 z Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá, porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Aqui é o brinquedo, o caralho eu vou mandar, aqui é o brinquedo, a putaria eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá, porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Quem quiser falar